Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber notificações, assim quando eu postar um vídeo novo você vai estar recebendo esse vídeo, o YouTube vai estar enviando para você, beleza? Deixe os comentários abaixo aí e muito obrigado aí aos inscritos novos que estão chegando no canal aí, você que já é inscrito, muito obrigado e toca a vinheta! E aí galera, essa aqui é uma camisa, é uma camisa de um pistão, pistão de uma girafa, que é o conjunto, né? Esse aqui é o corpo onde fica a camisa, fica alojada dentro, entre esse corpo aqui e a camisa, fica cheio de óleo, trabalha cheio de óleo. E o que aconteceu? Essa camisa aqui, ela estufou, o meio dela estufou, eu acho que pegaram o peso além da capacidade da girafa e ela acabou delatando o meio da camisa, fazendo uma cintura. E eu vou ter que fazer outra camisa dessa, fiz um reparo, aqui é o êmbolo, eu fiz esse reparo, ele entra justo aqui dentro da camisa, entra justo um tanto assim, porém quando chega aqui no meio fica uma folga de meio milímetro. Então eu vou usar outra peça dessa, fabricar outra peça, né? Já encontrei o material ali, vou usar essa bucha aqui, ó, parede bem mais grossa, vou deixar a parede mais grossa, maior do que a original ali, porque pra não acontecer o que aconteceu com aquela ali. A parede era muito fina, ela acabou estufando o meio, então vou deixar a parede mais grossa dessa bucha agora. Aí galera, eu tive que improvisar essa ferramenta, devido a vibração, por a bucha ser muito comprida, né? 370 milímetros de comprimento, e eu tive que improvisar essa ferramenta pra quebrar a vibração. Então, soldei um bits na ponta, ó, esse aqui é um vergalhão, um vergalhão de 1 polegada e meia, 38 milímetros, então ele é bem, bem firme, a ferramenta ficou bem firme. E soldei esse bits, e soldei um quadrado aqui, uma ferramenta, pra mim fixar no castelo. Então, eu tive que fazer isso pra usinar, porque testei outras ferramentas, começou a vibrar, devido a bucha ser muito, o furo muito comprido. Beleza? E aí galera, quase pronto já a usinagem interna. Esse é o último passe, e eu tô usinando na velocidade mais baixa, tô na mínima, 40 RPM, pra ficar aquele acabamento interno, aquele acabamento perfeito, bem polido. Como eu tô usinando com bits, então, quanto mais baixa a rotação, mais perfeito fica o acabamento, mais lisinho, mais polido. Beleza? Aqui tá a parte de baixo. A parte de baixo do equipamento, ó, aqui é onde vai rosqueado a camisa. Onde eu vou ter que fazer aquela rosca. Aqui a válvula, né, onde fecha. E essa aqui é a nossa girafa. E aí Vamos lá. Vamos lá. Ae galera, a rosca pronta. Nenhum afoga. Aos firmes. Ae galera, vou dar uma lixada por dentro agora. Arrumei um tubo aqui. Dá uma brunida por dentro e entra bem justo. Arrumei um tubo aqui. E aí galera, por dentro não dá pra ver direito. Eu acho que aqui vai uma mel. Apesar de que não precisa. Não tem nada que não precisa. Vou colocar o óleo agora. Será que funciona galerinha? Aí galera, funcionou a girafa. Funcionou certinho. Pronto. Girafa não levantava de jeito nenhum. Agora tá funcionando perfeito. Beleza galera. E aí galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí pra ajudar o canal a crescer. E muito obrigado aí a todos. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.